Tossaru Moa Noa E você pisa no chão Eu queria ter você, mulher Dentro do meu coração Eu queria ter você, mulher Dentro do meu coração Veja que cigana é linda Que copinho delicado Esse seu andar falseiro, mulher Me deixou apaixonado Esse seu andar falseiro, mulher Me deixou apaixonado Veja que sorriso lindo Veja que boca de ouro Eu queria ter você, mulher Para sempre é meu tesouro Eu queria ter você, mulher Para sempre é meu tesouro Veja que cigana é linda Que copinho delicado Esse seu andar falseiro, mulher Me deixou apaixonado Esse seu andar falseiro, mulher Me deixou apaixonado Veja que sorriso lindo Veja que sorriso lindo Olha que boca de ouro Eu queria ter você, mulher Para sempre é meu tesouro Para sempre é meu tesouro Para sempre é meu tesouro Eu queria ter você, mulher Para sempre é meu tesouro Tudo é meu tesouro Me deixou para sempre é meu tesouro Eu queria ter você, mulher Música